Essa semana uma notícia chocou toda a comunidade, onde a Ubisoft revelava que Oregon sairia do pool de mapas competitivos para dar lugar a Covil, o último mapa que o Cid recebeu em dezembro do ano passado. E como todo bom mapa novo que se preze, ele não foi muito bem avaliado pela comunidade, então por que adicionar ele no competitivo? Eu fui conversar com um profissional pra entender melhor o porquê disso pra gente debater, será que os mapas retrabalhados precisam receber novos retrabalhos agora? Bora entender isso daí com mais calma. Nessa semana a Ubisoft revelou uma mudança que já entra em vigor no próximo split, onde Oregon vai sair do competitivo pra dar espaço pra Covil entrar na rotação de mapas competitivos. Isso quer dizer que Oregon vai sair da sua ranqueadinha? Não, mas pode significar que Oregon estará fora do Cid Cup que tá previsto pra chegar na próxima temporada no jogo. Além do mais, no Camp das Arábias que vai acontecer no final desse mês, a rotação de mapas ainda vai ser a mesma, então as equipes que forem jogar a Copa do Mundo poderão picar normalmente o mapa Oregon pela última vez. O motivo de trazer Covil pro competitivo é bem simples. A Ubisoft já tinha construído o mapa com a premissa que ele seria competitivo e moldado pra isso, e após os seis meses de quarentena que os mapas precisam ficar de molho ali pra análise, agora ele tá liberado pra entrar no competitivo e dar um ar de novidade pra quem assiste os jogos. O que muita gente não entendeu foi por que tirar Oregon enquanto tem outros mapas que não são bem vistos na rotação. Porém, eu acho que é muito claro que já tem alguns mapas hoje que são bem saturados, como por exemplo Oregon, Club e alguns outros mapas também que saturaram, mas em menos escala do que esses dois. São mapas que são difíceis de inovar e mostrar algo realmente novo pro público, mesmo com armas e operadores novos ainda é complicado fazer isso. E eu acho que quando o mapa ele cai nesse língua é porque ele já não tá funcionando mais. Mesmo com o histórico lindo que Oregon tem no competitivo, ele não gera mais nada de novo nesse momento. Ai JC, mas no CS a rotação é a mesma há anos, cara. Sim, mas no Seed a situação é um pouquinho diferente, não atoa que o jogo vive recebendo mapas novos e retrabalhos, porque a premissa do competitivo de Rainbow Six Seed é ofertar algo novo, algo fresco pro telespectador, tá ligado? Mas claro que eu fui atrás de alguém que tem mais propriedade pra opinar a respeito do assunto, e de acordo com o Nesk, grande jogador da Team Liquid... A parada da saída do Oregon eu não vejo nenhum problema, ok, mas a entrada do mapa eu acho ele... Não gosto desse mapa, acho ele muito grande, sei lá, não gosto do mapa, não me agrada. Eu acredito que tenha outros mapas melhores pra entrar. Não acho que seja ruim uma mudança pro competitivo, um mapa sair assim, ainda mais o Oregon que seja um mapa mais antigo, talvez a galera esteja mais saturada, mas a entrada do covil pra mim eu acho fabrinha. Se o homem falou, tá falado. E esse assunto ele me despertou um debate que eu já queria trazer aqui no canal há algum tempo e eu nunca vi a oportunidade, até agora. Em 2019, no making-off da operação Ember Rise, ao falar do retrabalho do mapa canal, um dos devs disse o seguinte... Eu acredito que no futuro, quando a base de jogador se torna maior e tem novos operadores e as metas mudam, eu acredito que sempre tem a possibilidade de que alguns mapas saem de favor e precisamos se olhar de novo, é sempre uma possibilidade. Eu acredito que venha para mim no ano 8 e vamos ver. E isso me gerou uma fuga atrás da orelha, porque mapas retrabalhados podem receber mudanças se realmente for necessário, como a gente viu acontecendo com o Club duas vezes já, mas por que não em outros mapas? A gente tá num momento muito bom pros mapas hoje, onde todos os mapas ranqueados foram retrabalhados e foram adaptados pro molde competitivo do jogo, e hoje existe essa clara separação dos mapas profissionais e dos casuais, até por isso que ninguém hypa mais com avião, iate e mapas desse tipo poderem um dia serem retrabalhados e chegarem na ranked, porque são mapas que nitidamente não foram construídos para serem competitivos. Mas conversando sobre isso, será que agora os mapas que já foram retrabalhados podem receber novos reworks? Sendo bem sincero, eu acredito que sim, até porque Vila, por exemplo, chegou em 2019, 5 anos e meio atrás, Oregon foi retrabalhada em 2020, 4 anos e meio atrás, e a lista só aumenta. O tempo de vida desses mapas já permitem eles serem retrabalhados, e como a Ubisoft tá numa onda de criar mapas novos apenas quando a lore necessitar, como foi o caso de Covil, que chegou no momento da história que a Rainbow descobriu o QG de operações do Deimos em Portugal, e infelizmente já se foi o tempo que a gente recebia mapas em cenários em que a Rainbow fazia alguma operação especial contra a terrorista, tá ligado? Então a gente tem que se conformar com o que tem. Existe o pacato mundo em que eles tragam o mapa da destilaria que foi cancelado da Polônia no ano 2, na temporada da L da Zofia, mas até aí também, né, nada indica que isso possa acontecer, infelizmente. O que eu acho que realmente assusta a galera quando a gente fala nesse assunto de mexer em mapas que já foram retrabalhados é o histórico da Ubisoft. Desde Planície Esmeralda, em 2022, os devs mudaram muito a fórmula de map design, agora todo o mapa tem muita salinha, cômodos pequenos e até meio claustrofóbicos também. Só pegar, por exemplo, o último rework feito no mapa consulado, cara, aquilo ali tá cheio de salinha desnecessária, justamente pra balancear o estilo de jogo mais agressivo que os atacantes tinham, agora forçando eles a terem que parar e dronar, senão se vai cair em uma armadilha ou se vai ser interrogado pela caveira. Por isso eu não julgo esse medo que a galera tem da Ubisoft mexer nesses mapas prediletos, mas, pô, imagina a Oregon se tornando um novo planície, ou club, café, vila. É algo que tem que sim ser levado em consideração e a gente tem que falar sobre. Ainda falando um pouquinho mais adiante, eu acredito que a Ubisoft possa ter aberto mão de mexer em mapas nesse ano, porque eles devem estar criando um sistema dinâmico de clima nos mapas. No começo do ano eu ouvi alguma coisa relacionada que eles não queriam só trazer os mapas noturnos de volta, mas sim criar algo mais dinâmico e talvez seja isso. No final do ano 8 a gente tinha algumas pistas que mansão e club poderiam receber mudanças, e nem cheiro disso a gente sentiu agora no roadmap do ano 9, e pra mim isso super indica que eles estão preparando algo bem maior pro ano 10. Mas agora uma outra pergunta, quais mapas que poderiam ser retrabalhados novamente? De cara eu acho que mansão é o mais necessário da lista por enquanto, principalmente naquela parte do subsolo que é super confuso e inútil, criando uma nova área no subsolo completamente nova, e adicionando uma opção de bomb site ali eu acho que daria uma movimentada boa. E eu não sei se é muita loucura também, vocês podem comentar aí abaixo, mas e se a Ubisoft adicionasse uma escadaria na principal que desse acesso pro subsolo bem pelo saguão? No primeiro andar eu não sei se tem muitas coisas necessárias pra se fazer, mas enfim. Outro mapa que eu gostaria bastante de ver sendo alterado é Club, mas só mudanças em algumas coisas, nada muito grandioso, até porque o mapa foi alterado recentemente em 2021, talvez mexendo na região da garagem e removendo um dos paredões, adicionando mais uma área ou algum acesso mais prático à Alemanha. E no mapa chalé eu acho que o que precisa ser feito agora é remover um dos paredões aqui do bomb site da adega pra dar um conforto a mais pros defensores. Além do mais eu acho que nessa altura do campeonato seria super válido, um super rework mesmo completo no mapa canal e no mapa parque temático, bem como algumas mudanças no mapa café, no mapa Oregon é claro, e até quem sabe no litoral também. Não precisa me crucificar, calma, a gente só tá debatendo. Talvez adicionando uma nova sala, uma escada adicional, removendo um paredão principal, enfim. Eu também não sei ao certo o que poderia ser feito, esse trabalho de map design parece ser bem complicado de se fazer e analisar tudo certinho, porém precisamos de mudanças pra dar aquele ar de novidade pra alguns mapas que já estão sem novidade. Mas nada da Ubisoft ficar fazendo todo o mapa ficar quadrado, todo o mapa parecendo que é a mesma coisa, realmente criar alguma coisa diferente. E seria muito legal se isso já chegasse no primeiro semestre de 2025 no comecinho do ano 10, alguns reworks maiores, alguns mapas saindo só, alterados ali de leves. E se fosse pra trazer um único mapa da casual pra ranqueada ou até pro competitivo, quem sabe? Qual que você traria? Pra mim pelo menos não existe outra resposta possível senão Fortaleza. Por mais que seja um mapa gigante, eu acho que tem como aproveitar muita coisa dali. Claramente é um mapa que tinha potencial competitivo e foi abandonado lá na casual e fim de história. O que vocês acham da ideia? E melhor, se fosse pra criar um mapa novo, qual lugar ou país que não poderia faltar na sua opinião? Comenta aí abaixo e bora trocar essa ideia a respeito. Por hora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo e muito obrigado aos nossos membros. Todas as pessoas lindas que estão aqui nesse lado, sempre confundo lado, mas todas essas pessoas lindas que são os nossos apoiadores que estão fazendo tudo isso daqui acontecer. Muito obrigado, de verdade. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.